Bom dia, gente! Uhul! Não teve vlog ontem, desculpa, mas é porque a gente não fez muita coisa interessante que eu pudesse filmar e agora a gente está indo para o lago, aquele lago que já tem um vídeo aqui no canal que a gente foi e hoje eu vou tentar entrar na água porque tá muito quente, porém eu não sei porque minha alergia a gente não passa de jeito nenhum eu estou com rinite e sinusite, tudo misturado, então eu estou toda entupida, meu ouvido, meu nariz e tal pelo menos eu não estou com dor de garganta mais, só que a gente tem que aproveitar, né? Então vamos ver se eu vou entrar na água ou não e eu vou levar vocês com a gente Os meninos são lá atrás, eles falam Já tem um tempinho que a gente chegou aqui no lago e os meninos estão brincando, eu estava brincando com o baby que está ali Vamos ver se eu vou entrar na água porque está muito quente E é isso aí, aqui é muito gostoso, muito lindo Eu vou entrar pra vocês aliás, vocês já viram nos outros vídeos, né? Aqui é um lago praia, assim, né? O nome Até esqueci o nome daqui E aí tem um lugar pra jogar vôlei Tipo vôlei de praia Ai gente, eu não gravei depois que eu saí da água, mas eu entrei e estava muito boa Estava nem tão quente, nem tão fria E agora a gente já está indo embora daqui Oi, pessoal Meu bem, brincou muito Elas brincaram demais Eu entrei só um pouquinho porque eu não sou muito de água, assim Eu gosto mais de mar Gosto mais de mar E aí se a gente vai fazer mais alguma outra coisa interessante, eu gosto pra vocês Aqui estou filmando pelo celular, tá? Se a qualidade estiver ruim, desculpa Eu não tô, não sei, eu coloquei esse negócio aqui não, foi Ingrid que botou pra mim Porque, né, eu tô dirigindo Mas eu tô indo levar a tutu pra brincar na casa do amiguinho E... é isso aí Behind the scenes I'm making the behind the scenes, Laura Oh, thank you, Bim Eu não vou olhar não, eu tô dirigindo Cheguei aqui pra trazer os meninos e no meio do caminho o celular caiu no chão Mas não tem problema não O quê? Eu não sabia que era o celular que caiu Oi, galera, todos dizem oi no canal do YouTube Tchau, tchau Olá, Caio Aqui, eu filma eu Se a gente for pro... Aqui, eu filma eu Oi Oi Criança Agora A gente vai ver se a gente passa no Dunkin' Donuts Porque eu não fui ainda Desde que eu cheguei E a gente vai lá Grab some donuts Bem diferente do que muita gente pensa Muita gente acha que nas farmácias... Nas farmácias americanas... Aham Muita gente pensa que nas farmácias americanas é que a maquiagem é mais barata e tal Mas não É aqui no Walmart, gente No Walmart é um preço bem legal, olha só Olha aqui, Laura Aham Pincéis... Everything As marcas, o email, Elf, Wet n Wild, Maybelline... Tudo da Maybelline... Aí eu quero achar o Babylip Tem Revlon Depois eu volto aqui com calma e com a câmera melhor pra mostrar pra vocês as coisas que Eu tô filmando no meu celular Tem também todas aquelas coisas de sabonete líquido, aquelas coisas que são, tipo, muito caras aí no Brasil Tipo, coisa que é... 100 reais, sei lá E tá, tipo... 6 dólares Primeiro Donut Uh! Hum! Hum! So good! Ai, yummy! Onde está eu?! A gente pegou o Boston Cream Hum! Yum! Ué, Laura, você vai comer assim? Sim Vai deixar um pouquinho, não? Pra quê? Dá pra gente comer depois, pra ver não acabar o gosto Ai, 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 eu como tudo, menina Como fica gorda Eu E é esse Depois eu Experimento os outros Vou ficar pegando só o mesmo Sempre Vamos embora pra casa Ingrid, a gente tem que ir pra onde mesmo? Você vai pra lá Nós estamos Já chegamos em casa Depois da nossa aventura de carro Então é isso Eu vou finalizar o vlog de hoje E até o próximo